Confirmado o primeiro caso de raiva humana em Roraima. O infectado com o vírus é um adolescente de 14 anos. Ele foi mordido no dedo pelo seu gasto de estimação enquanto tentava fazer o felino ingerir um alimento. O adolescente teve a unha deslocada do dedo. Em pouco tempo, o paciente começou a sentir dores e vômito. Ele foi internado no hospital Cosme Silva. Uma semana depois da mordida, o gato foi a óbito. A raiva amazonosa é transmitida do animal para o homem. Existem outras formas de contato, mas é muito raro. O que a gente tem que ter cuidado realmente é no controle do animal com o homem. Se você é mordido, arranhado, você deve imediatamente procurar a unidade de saúde. Atualmente, o paciente se encontra em estado estável, internado na UTI do Hospital Geral de Roraima. O tratamento feito é pelo Protocolo de Recife, uma droga antiviral que atua no cérebro do paciente. Os especialistas alertam. Quem tem algum animal de estimação deve ficar atento ao comportamento dele e saber que apresentando quaisquer sintomas estranhos deve entrar em contato com o centro de zoonoses. A vacina antirrábica é a melhor forma de prevenir a raiva. Vacinar os animais domésticos evita que eles entrem em contato com o vírus e que possa ser transmitido para as pessoas que o animal convive. Nós temos trabalhado intensamente no sentido de levar a imunização para todos os animais a todos os bairros da cidade. E nesse sentido, nós solicitamos à população que realmente compareça. Não há motivo para pânico nesse momento. O que nós solicitamos é que as pessoas que ainda não levaram seus animais para vacinar, que façam isso agora, nesse fim de semana. Nós vamos estar disponibilizando o maior número de portos possíveis e com intensificação constantemente, caso haja necessidade, vamos intensificar até podermos ter uma boa cobertura e evitar que nós possamos ter outros casos.